Hoje é terça, 29 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. A situação ainda segue com muitas polêmicas para o Botafogo ter a sua torcida ou não amanhã contra a equipe do Penharol aqui em Montevideo no jogo, que vale vaga para a final da Copa Libertadores da América. Apesar do Botafogo ter uma diferença significativa de 4 gols, o Botafogo pode perder até por 4 a 0, que estará na final da Copa Libertadores, mas a equipe do Penharol segue trabalhando nos bastidores para criar um clima de animosidade. Porém, ontem à noite tivemos dois pontos que foram colocados e bem importantes. O primeiro, da Comebol, que exigiu a presença do Botafogo podendo colocar sanções em cima da equipe uruguaia. E outro ponto, o vergonhoso, acho que a palavra que eu posso usar é essa, o vergonhoso presidente do Penharol. Não vou colocar a instituição Penharol em relação a isso, porque a instituição Penharol está aqui em cima. Mas esse presidente, que é vergonhoso, ele segue jogando a responsabilidade no que aconteceu no Rio de Janeiro em cima dos brasileiros e agora direcionou para a torcida do Botafogo, como o nosso clube colocou na nota oficial de ontem, aumentando ainda mais o clima de animosidade. Vou colocar tudo isso, vamos explicar o que está acontecendo. E eu tenho recebido várias perguntas de amigos nas minhas redes sociais. Eu não tenho conseguido responder todas, porque o dia ontem foi muito corrido. E eu vou usar esse vídeo aqui para estar respondendo essas questões. De muitos que estão perguntando, vale a pena ir para o Uruguai para acompanhar o jogo? Vou dar a minha sincera opinião para vocês. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Ó, GolCase, parceira do Canal do TF, parceira do Botafogo, produtos licenciados, capinhas, garrafinhas, copinhos, entre outros. Pré Black Friday. Entrem lá, vejam os produtos. Com certeza vocês curtirão bastante. 5% de desconto utilizando o cupom CANALDOTF. Estão dando mole se vocês não entrarem agora na GolCase para vocês poderem ver todos os itens que o Canal do TF tem para vocês. Entrem agora na GolCase, que é parceira do Canal do TF, parceira do Botafogo. Eu recomendo o link no primeiro comentário na descrição. Cupom CANALDOTF, 5% de desconto. Comprando duas capinhas, ganha mais duas, garrafinhas com promoções. Cara, são muitos produtos bons. Entrem na GolCase, link aqui embaixo. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar de uma coisa boa. Ontem o Botafogo venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e com outro show do Cauê. Vou colocar aqui agora os dois gols marcados pelo jovem jogador do Botafogo, no CT Marcelo Vieira, lá em Xerém, na casa do Fluminense. O Botafogo venceu por 2x0 e garantiu a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O time vem jogando muito bem, é líder, conseguiu a vaga com uma rodada de antecedência e o Cauê vem jogando um futebol redondinho nesta competição. Ontem, o Matheus Nascimento também atuou pela equipe principal, perdão, pela equipe sub-23 do Botafogo, mas não marcou nenhum tento. Mas o Cauê foi de novo o destaque da equipe. Está jogando muito o Cauê. Vejam aí, 4 gols em 3 jogos do camisa 7 do Botafogo sub-23. Vejam aí os gols do Cauê. Imagens da Botafogo TV. Ele com o pai dele lá no dia das crianças em general. general siberiano. Estive por lá, levei meus filhos e o Homem-Aranha estava com tudo. Homem-Aranha que deve agradecer os dias com menos sol. Lá vem Rafael Lobato, ajeitou no meio, o Cauê, pé direito, bateu, é gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Porque assim que tivermos notícias conclusivas sobre o que está acontecendo aqui no Uruguai, irei trazer detalhes para vocês. Não adianta eu ficar gravando aqui vários conteúdos com mudanças de hora, vai acontecer isso agora. Daqui a meia hora você tem uma nota oficial tirando tudo o que está acontecendo. Ontem eu preferi segurar os conteúdos, esperar uma nota do Botafogo para trazer aqui esses detalhes para vocês. Vamos lá, o que aconteceu ontem após a nota do Botafogo. A Comebol, ela no começo da noite, ela enviou uma nota oficial, perdão, um ofício para a equipe do Penharol para garantir o acesso da nossa torcida no estádio da equipe uruguaia. Você teve esse ofício que foi enviado para o presidente da equipe do Penharol. Vou ler aqui para vocês esse ofício que foi enviado com as seguintes frases. Dirigimos-nos a você em nome e representação da Comebol em relação à comunicação recebida hoje por parte do Ministério do Interior que nos informa que o jogo do dia 30 de outubro de 2024 entre Clube Atlético Penharol e Botafogo de Futebol Regatas correspondente às semifinais da Copa Libertadores América se disputará exclusivamente com a presença do público local, ou seja, do Clube Atlético Penharol. Sobre isso, queremos recordar que esta notificação deveria ter sido emitida com pelo menos 8 dias de antecedência à data do jogo. Aproximadamente 1.600 ingressos já foram vendidos para os torcedores do Botafogo, que, em sua maioria, já estão a caminho da cidade de Montevideo, que, em outras ocasiões, o Ministério do Interior classificou os jogos do Clube Atlético Penharol como de alto risco, havendo o clube tomado todas as medidas de segurança e logística necessárias para levar a cabo a partida em estreito cumprimento ao estabelecido no regulamento da competição. É por isso que solicitamos que o Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai, juntamente com o Clube Atlético Penharol, garantam por escrito que se encontram dadas as condições de segurança necessárias para a realização da partida com a presença de ambas as torcidas, e que a mesma seja enviada à Comebol antes do dia 29, no caso hoje, às 10 horas da manhã, horário do Paraguai. Caso contrário, a Comebol se reserva no direito de 1. Estabelecer que a partida pelas semifinais sejam com jogo sem público ou mudar a partida para outro território, conforme disposto no artigo 4.2.2 do Manual de Clubes. Boa postura na Comebol, não aceitando o que foi pedido pelo Ministério aqui do Uruguai e também pelo Penharol, que, claro, deve ter usado ali as suas artimanhas para que isso fosse feito. Mas, quando a gente pensava que nós pudéssemos ter a resolução de tudo isso, o presidente, que eu tinha vontade de falar algumas coisas, mas não vou falar até mesmo por questões de segurança e também por questões éticas e profissionais, mas o Inácio Rúlio, ele divulgou um comunicado à imprensa uruguaia no final da noite de ontem, afirmando que vai tentar de todas as formas, junto à Comebol, que haja torcida apenas à sua equipe contra o Botafogo. E esse senhor, que eu quase falei um palavrão aqui, ele continua vendendo a falsa narrativa de que houve uma guerra criada pela torcida do Botafogo, que isso é uma mentira. Vou ler aqui a nota que esse cidadão colocou em suas redes sociais, porque, cara, chega a ser algo assim que me constrange. Ele segue falando que a torcida do Botafogo fez uma emboscada no ponto de encontro que foi marcado para a torcida do Penharol. Isso não aconteceu. Você não teve nenhum tipo de relato sobre isso no Rio de Janeiro, machucando famílias com crianças e mulheres nas imediações do seu estádio antes e depois do jogo. Gente, a torcida deles já estava lá com duas horas de antecedência, tranquilamente dentro do estádio. E ele continua. Às 8h45 de hoje, ele vai se reunir via Zoom com o conselho diretor do Penharol para todos juntos solicitarmos o direito deles de jogar com apenas a torcida deles. Essa mesma torcida que foi vítima de zonas liberadas a matérias de vídeo no Rio, que eles não fizeram nada na última quarta-feira. Então, assim, coloquei aqui, está no meu Instagram também. Eles estão vendendo essa narrativa de que eles foram agredidos. Como o Botafogo colocou na nota, eles estão colocando mais lenha na fogueira, como a gente gosta de falar aí no Brasil. Eles estão colocando uma situação, assim, vergonhosa. E o que me incomoda é que, desnecessariamente, tomaram a pancada de 5x0 que eles tomaram, está aparecendo a situação do fair play financeiro no futebol brasileiro. Com diferença, é claro, de atitudes. Porque o 5x0 machucou demais. O jogo contra o Flamengo, houve problemas também para a torcida deles. Como eles ganharam? Não houve nada aqui. A torcida do Flamengo veio, acompanhou o jogo e nada rolou. E agora a nossa torcida corre riscos aqui. E eu tenho recebido várias perguntas de amigos botafoguenses que estão para chegarem hoje ou amanhã aqui. Tef, eu devo ir. Meu sincero recado para você. Se existe a possibilidade de você resgatar a tua passagem e não ter problemas, né, você ser reembolsado na íntegra, eu, eu não viria. Ainda mais com as situações que podem acontecer. Eu não viria. Ainda mais que o Botafogo está virtualmente classificado. Já pega esse dinheiro, de repente você pode investir numa final. Eu não viria. Isso é isso que eu faria. Mas se não tem como, está tudo acertado. Se você está chegando pela manhã, sem andar de camisa do Botafogo na rua, tem total cuidado para você ir para o estádio. Se você vê alguém com a camisa do Penharol, tente não falar português próximo para evitar problemas. Pelo menos é assim que eu vejo que tem que acontecer nas próximas horas. Meus amigos, beijos. Volto hoje várias vezes aqui no canal, se possível. Lá no meu Instagram também, canal do TF, trazendo mais informações sobre todos esses pontos que estão acontecendo. Infelizmente, o futebol sul-americano, cada dia que passa, morre mais. Por culpa de dirigentes como esse presidente bizarro do Penharol. Eu seria favorável à expulsão, à exclusão desse time. Que o Voltaço, acho que tem muito... Na segunda divisão brasileira, representa mais o amarelo e preto do que esse time. Por causa, não do Penharol e da sua história. E sim, por esse presidente, que é totalmente bizarro. Valeu gente, fui. Tamo junto. Tchau. Tchau.